As atividades do Senado hoje começam à tarde com reunião de comissão. Vamos ver a pauta aqui no telão. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor tem reunião marcada para as 2h30. Um dos projetos na pauta prevê o reembolso do valor de frete às empresas que descumprirem o prazo de entrega de produtos definido em contrato.